Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria. Pró-Maria aqui, mais uma vez, com vocês. Pró-Maria, depois de colocar o microfone. Mas vou colocar agora, tá, gente? Siga aqui. Vamos lá, mais uma aula, nossa aula de número 143. E aí, já organizaram o material de vocês, caderninho, lápis, todo mundo aí, né, completamente preparado para mais o início de aula. Pois é, hoje um tema da nossa aula é diversidade cultural nos grupos sociais, né? Nossa aula de número 143, nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró-Maria, juntinho aqui com esse terceiro ano maravilhoso! Bom, sobre diversidade já falamos aqui diversas vezes, né? Sobre essa diversidade cultural, falamos aí sobre a diversidade cultural do nosso país, né? De todo, né? De todos os povos aí que acabaram por influenciar aí, né? Na nossa cultura e fazer do nosso país um país tão diversificado. E hoje vamos continuar aí falando sobre essa diversidade, mas vamos falar dessa diversidade cultural em alguns grupos sociais. O que será que está por vir, né? Vamos lá. Primeiro, vamos falar o que de fato aí seria essa diversidade. Bom, diversidade pode ser compreendida como a reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos, né? E que se diferenciam entre si, como exemplo, a diversidade cultural, diversidade biológica e diversidade étnica, linguística e religiosa. Então, diversidade não é apenas uma coisa, né? Não tem só um tipo de diversidade. A gente já sabe aqui que a gente pode encontrar o quê? Diversidade cultural, diversidade biológica, que tem a ver aí com o nosso corpo, né? Étnica, a gente já falou sobre a etnia aqui, né? A diversidade linguística, que é o falar, né? Isso que são aí a questão dos idiomas, dos regionalismos, né? Essas palavras, ah, característica do Nordeste, característica do Sul, ah, é de lá de Minas. E essa diversidade religiosa. Mas não para só, não para que não. Temos aí também outros tipos de diversidade. A Pró citou algumas aqui, mas possuímos outras aí também. Bom, a Pró vai trazer aqui uma situação para vocês, né? Para refletir e discutir. As pessoas, né, possuem estilos de vida diferentes, de acordo com a área que habitam, né? Seus costumes, tradições e diversidade cultural. Olha só. Então, o que a Pró quer dizer aqui? Quer dizer o seguinte, que, olha, o estilo de vida da pessoa, né? Vai ser diferente a depender do local que ela mora. E aí, tá, ela mora em um local, nesse local que ela mora, vai ter os costumes, vai ter aí as tradições, vai ter aí o quê? Uma diversidade cultural. Então, por isso, né, que as pessoas, elas possuem aí essas características. O gosto é diferente. Olha, gostam mais de uma coisa, menos de outra. E possuem essa identidade também. Por isso, né, nossas diferenças estão relacionadas com os lugares que temos relações de identidade, né? A afetividade. Certo? Foi o que a Pró acabou de dizer. Olha, as nossas diferenças, as diferenças como? Só as diferenças físicas, né? Que a Pró é diferente de você, você já é diferente do seu irmãozinho, que já é diferente aí do coleguinha dele. Então, essas diferenças, elas não são físicas. Certo? São diferenças o quê? Olha, no falar, né? Na cultura, na questão religiosa. Em tudo que forma o quê? Aquela sociedade. Quando ele fala de afetividade, né? Quando a Pró tá falando aqui dessa relação da identidade à afetividade. Afetividade é aquilo que você gosta. Vem de afeto. Do que você gosta. Mas vamos continuar aqui. Bom, olha ao seu redor. Vamos refletir e discutir aqui mais uma vez. Olhe ao seu redor. Reflita e responda. Vamos pensar aqui agora. É o momento de pensar. É o momento de reflexão. Nossas roupas, hábitos, costumes e estilos de vida são iguais? Que foi o que a Pró disse pra vocês. Vamos aqui pensar. Você conhece aí várias pessoas dentro da sua turma, certo? Dentro da sua rua, no seu bairro, no seu convívio, você conhece várias pessoas. E essas pessoas que você conhece, elas usam roupas iguais? Todas elas se vestem iguais? Os hábitos são iguais? Ou seja, as coisas que as pessoas fazem? Os costumes. Os costumes são os mesmos? O estilo de vida das pessoas são iguais? Ou seja, elas fazem as mesmas coisas todos os dias e todo mundo faz igual? Obviamente que o quê? Que não. As famílias são formadas aí já de formas diferentes. Não é isso? Os costumes, a religião, né? Tudo vai ser diferente de uma família pra outra. E sendo diferente de uma família pra outra, você vai ter o quê? Olha, uma identidade diferente. Então, você vai ter características diferentes. De acordo com quem? Olha, com a sua família, com os lugares que você vai. Então, cada pessoa vai construindo aí a sua identidade. Tem uma frasezinha que diz o seguinte, olha, cada pessoa é o universo em si. O que quer dizer o quê? Que dentro de cada pessoa você consegue encontrar várias coisas. E que eu não sou igual a você, que não é igual ao outro, que não é igual ao outro. Porque cada pessoa é um mundo. Vamos continuar. Bom, mas a prova hoje está cheia das perguntas. A gente está quase igual àquela vizinha fofoqueira aí de vocês. Quais hábitos do seu dia a dia são heranças culturais dos seus familiares? Quais são os hábitos aí do seu dia a dia que você pode dizer, hum, isso aqui é característica da minha família. A minha família realmente gosta de fazer isso aqui. O que você pode dizer aí que são hábitos aí, que são heranças dos seus familiares? Eu posso falar, vamos voltar aqui para um tema interessante, que a PRO gosta bastante. Bom, sabendo que a PRO veio de lá da machinha, uma característica, uma herança cultural dos meus familiares é a questão do samba de roda mesmo, que é uma coisa que eu gosto bastante. É uma coisa que a PRO gosta de estudar, de estar ali envolvida. Então, isso é uma característica, uma herança cultural dos meus familiares. É uma característica, uma herança cultural também, o meu envolvimento aí com as questões que são da zona rural, do plantar, do colher. Eu gosto muito da terra, de animais. Por quê? Porque a minha família aí é da zona rural. É meio que dividida ali entre o povoado de Matinho, Olhos d'Água, quilômetro 13, que acaba que é todo mundo ali distrito, hoje distrito de Matinho, antes não era não. Mas isso aí seria a herança cultural dos meus familiares, o mexer com a terra, mexer com os animais, o gostar do samba de roda. Então, isso aí veio meio que da família. Então, geralmente, a gente diz assim, ah, é de família. Ah, não, tudo bem, é de família. Essa herança cultural que a gente usa geralmente na expressão é de família. Então, ah, não, a PRO Maria gosta realmente de roça, gosta muito da zona rural. É de família, a família inteira gosta disso aí. Ah, ela gosta muito do São João, das festas juninas. É de família, né? Por quê? Porque uma característica da minha família ser festeira também, né? Está sempre comemorando. Então, vamos seguindo aqui a aula. Você já sabe um bocado da minha vida, viu? Estou sabendo até demais. Bom, a PRO vai passar um vídeo para vocês, né? Falando aí sobre o respeito às diversidades. A PRO falou sobre diversidade. Falou aí sobre essa característica, né? Que a gente tem de trazer aí as coisas da nossa família para a gente, as coisas do meio, para a gente do meio como, olha, das pessoas que a gente convive também, a gente traz um pouquinho e vai pegando aí, montando a nossa identidade. Mas a gente não pode, única e exclusivamente, estar atento a quem? A nossa. A gente precisa também se preocupar com o outro, né? E esse se preocupar com o outro exige o quê? Respeito. O fato da outra pessoa ser diferente, não quer dizer que isso vai me dar o direito aí de tratar ela mal. Então, eu preciso ter o quê? Respeito, né? Então, vamos ver aqui um videozinho sobre esse respeito às diversidades. E aí Alô, alô, moçada, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar um pouco sobre o respeito às diversidades. Mas você sabe o que significa diversidade? Bom, na figura nós estamos vendo uma porção delas. Estamos vendo diversidade cultural, biológica, étnica, linguística, religiosa. Enfim, diversidade significa variedade, pluralidade, diferenças. A diversidade cultural, por exemplo, inclui linguagens, tradições, culinária, danças, religião, costumes, vestimentas, modelos de organização familiar e, entre outras, muitas características próprias das pessoas que habitam determinado território. Vejamos, então, como nós devemos nos relacionar com os outros, tendo em vista essas diferenças. Nesta foto, nós estamos vendo uma porção de emoções. Todos nós temos emoções. Emoções são respostas do nosso corpo frente às situações que enfrentamos no dia a dia. Por exemplo, há situações que nos deixam felizes, como, por exemplo, um dia de sol ou quando nós vemos um parente querido e, então, expressamos felicidade. Há situações em que rimos, quando, por exemplo, alguém conta uma piada e soltamos uma grande gargalhada. Há situações em que demonstramos dor, como, por exemplo, quando nós ralamos o joelho ou batemos o dedinho do pé. Há situações em que nós expressamos a emoção de repulsa, quando, por exemplo, nós sentimos um cheiro ruim. Portanto, as mais diversas situações que acontecem no nosso dia a dia podem nos causar emoções diferentes. Todos nós temos sentimentos e emoções, por isso, nós devemos saber como nos comportar frente às emoções e sentimentos que as pessoas ao nosso redor estão sentindo. Você já ouviu falar no termo empatia? Empatia é a qualidade das pessoas que são capazes de se colocar no lugar do outro compartilhando sua alegria ou tristeza, preocupações ou esperanças. Um exemplo de situação em que podemos ser empáticos é quando um amiguinho ou amiguinha está triste por algum motivo e, ainda que não saibamos como ajudar, nós nos dispomos a ouvir este amigo. É muito importante que saibamos cuidar muito bem dos sentimentos do nosso próximo. Por hoje é só. Portanto, é fundamental que saibamos respeitar as diferenças. Respeitar é entender como cada pessoa pensa e acolher o fato de que todos nós somos diferentes. Todos nós temos culturas, religiões, hábitos, culinária, diferenças biológicas, enfim, uma porção de diferenças. E as pessoas sentem diferentes emoções e sentimentos nas mais diversas situações do dia a dia. Bons estudos e até a próxima! Bom, e aí, gente, né? Depois do vídeo, não é só a questão do respeito, mas a gente entender também que cada pessoa aí vai possuir o quê? Sentimentos e que irá reagir a determinadas situações de uma maneira específica. Mas isso não quer dizer nem dar o direito a ninguém de fazer exatamente aquilo que acha que quer e dizer depois, ah, não, eu tenho uma maneira particular e específica de agir. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, né? A gente tem que lembrar da empatia, que ficou bem claro lá no vídeo quando ela disse o seguinte, olha, precisamos da empatia. E o que seria essa empatia? Ó, se colocar aí no lugar do outro, parar e pensar num... E se fosse eu naquele lugar, como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria que essa pessoa aí se comportasse comigo? Então, é aquela velha situação, né? Diz o seguinte, bom, e se fosse comigo? E se fosse comigo? É bem interessante, é bem legal. A gente sempre se questiona isso. E se fosse comigo, eu iria gostar dessa brincadeira? Eu iria gostar desse apelido? Eu iria gostar dessa situação? Eu iria me sentir confortável diante disso? Provavelmente não. Então, a gente precisa ter muito cuidado e sempre praticar aí a empatia, né? Ou se colocar no lugar do outro. Mas vamos continuar aqui. Né? No slide 7. Os seres humanos, eles não conseguem viver isoladamente. E não conseguem. É só a gente dar uma lembradinha aí, uma animação, que eu creio eu que a maioria de vocês já tem assistido. Tarzan, né? Tarzan, ele é lá criado com os animais, mas chega um determinado momento que ele precisa interagir com as pessoas. Pois é. Porque ninguém consegue viver o quê? Isoladamente. A gente precisa conversar, a gente precisa socializar. A gente precisa o quê? Desse convívio aí com outras pessoas. E no decorrer aí das nossas vidas, vamos desenvolvendo uma série de habilidades para nos relacionar com o mundo que nos cerca. E aí, quais são essas habilidades? Ó, a fala. Não é isso? Olha, as emoções. Tudo isso aí facilita o quê? Essa comunicação aí, nessa habilidade para nos relacionarmos, né? Com tudo. Não só com as pessoas, né? Mas com os animais, com a natureza. Então, é o quê? Uma habilidade aí adquirida pelo ser humano. Bom, assim, né? Formamos o quê? O nosso jeito de ser. As características, né? Que cada um de nós aí vamos ter. Nos desenvolvemos intelectualmente, né? Aqui. E aprendemos a viver com outras pessoas. Das quais necessitamos para concretizar os nossos projetos. E como assim concretizar os nossos projetos? Quero jogar bola. E aí, eu preciso o quê? Olha, conviver com essas outras pessoas. Eu preciso aprender o quê? Olha, não só aprender o esporte, né? O jogar, o futebol, o vôlei, o que seja. Mas entender e respeitar o espaço do outro. Respeitar as regras. Então, tudo isso aí, né? O concretizar um projeto é o quê? Realizar uma atividade. Então, para realizar quaisquer que sejam as atividades, você precisa do quê? Olha, desse convívio com outras pessoas. Ah, mas isso aqui eu consigo... Eu vou brincar de ioiô e isso aqui eu consigo fazer sozinha. Joinha para você. Mas, o aprender aí o ioiô, a utilizar o ioiô, por exemplo, você precisou de uma outra pessoa para te ajudar. Não, bro, eu assisti um vídeo no YouTube. Joia para você. Mas quem fez aquele vídeo e não foi uma outra pessoa? Pois é. Você consegue identificar aí alguma coisa que você faz que ninguém te ensinou e que você também não precisa de uma outra pessoa? Eu desafio você, tá? Vamos lá. A descoberta do mundo... Descoberta, né? Do mundo externo começa na família. Por que começa na família? A nossa família é o primeiro contato aí que a gente tem com o mundo. É o primeiro grupo do qual cada um de nós participa. Então, você é bebezinho ali, você tem um convívio, né? Com as pessoas que vão te criar. Depois da família ali, qual é o outro lugar que você vai ter contato? A escola, né? E esses dois grupos, né? Esses dois grupos sociais influenciam muito as nossas vidas. Por quê? Porque tanto na família quanto na escola, a gente aprende muita coisa. É só vamos exercitar aqui. Vamos parar e pensar. Dentro da escola e da família, quais são as coisas aí que eu consigo aprender? Tá. Continhas, eu aprendo na escola, né? Mas respeito, eu aprendo na escola, aprendo em casa. Alimentação, me alimentar corretamente. Foi onde? Olha, lavar mão, tomar banho. Então, comecem aí a pensar as coisas que vocês... São coisas básicas que vocês podem ter aprendido em casa ou na escola. Porque são aí, na verdade, os dois contatos básicos que vocês têm aí com o mundo aqui fora. É isso? Primeiro, você tem contato com a sua família, a realidade ali da sua família. Você aprende coisas com a sua família. Depois, você vai para onde? Para a escola, onde você também aprende outras coisas. Bom, desde o nosso nascimento, várias pessoas passam a fazer parte de nossas vidas. E com elas, vamos desenvolvendo muitos tipos de relações. Relações de dependência, porque você precisa daquela pessoa. Relações afetivas. Então, à medida que você vai aí, né? Relações de amizade, que você vai, ó, convivendo com essas pessoas. Elas vão fazendo parte da sua vida e vão, o quê? Ó, traçando, criando aí laços, né? Diferentes. Bom, relacionamos-nos por amizade, por motivos de estudo, para participar de associações de diversos tipos, né? Moradores de um bairro, ou de um condomínio, um clube, para desenvolver atividades profissionais. Então, ou seja, o homem, né? Eu, você, nós nos relacionamos o tempo inteirinho, né? Não, não, não me relacionamos. Sim, todos nós nos relacionamos o tempo inteiro. E os motivos, gente, são os mais variados. Eu estou na reunião do meu condomínio. Vou me relacionar com as pessoas. Como assim? O conversar é você manter uma relação, né? Você dá um boa tarde, um bom dia, boa noite. Olá, tudo bem? Isso já é você manter uma relação, né? Moradores de um bairro, aquela pessoa que você sempre encontra, sempre encontra, que você fala ali, né? Um clube. Ah, eu preciso que mora ali para o lado do tomba que tenha... Ah, é para eu esquecer agora o nome do clube, gente. O Águas Claras, pronto, que já foi lá. Eu nunca fui, mas eu sei que tem um clube ali, né? E aí você encontra com a pessoa, você está na piscina, faz amizade com alguém, o pessoal ali que vai na Arena Jacaré, né? Que já fica ali próximo ao Santo Antônio, e ao PGV, e a Rocinha. Ah, encontrou com alguém, fez amizade com alguém que já veio aí da sua escola, alguém, né, que trabalha no mercado próximo à sua casa. Então, a gente está sempre conversando, se comunicando e mantendo essas relações o tempo inteiro, tá? Bom, diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, entre os quais podemos citar, olha só, eu estou a provavelmente falando sobre diversidade, sobre essa relação que a gente sempre precisa manter com as pessoas, e desse respeito com o outro. Mas essa questão da diversidade cultural, o que seria isso, né? Bom, são os diferentes costumes de uma sociedade, e desses diferentes costumes a gente tem quem? Vestimentas, né? Culinária, manifestações religiosas, tradições e outros aspectos. Quando a Abra fala de vestimenta, né, quem está assistindo aí a novela Ocone, consegue perceber o que já assistiu, e outras novelas que já passaram aí, né, pela TV, consegue perceber que alguns países possuem características específicas na sua vestimenta. Os árabes, eles possuem, né, uma característica específica, principalmente, né, se tratando aí das mulheres, né? Então, assim, a vestimenta diz muito aí sobre essa questão da diversidade cultural, sobre essas pessoas, mostra, né, na verdade, como a gente consegue ser tão diverso. A questão da culinária, né, a gente já passou aqui por situações, a gente já falou aí sobre a culinária de todo o Nordeste, do Sul, de todo o país, na verdade, e essa diversidade, que não está, na verdade, presa aqui no Brasil, essa diversidade culinária de vestimenta, ela é no mundo inteiro. Manifestações religiosas, então, assim, é muito comum, né, que a gente se atenha, basicamente, ao cristianismo, a pensar em Deus, e, ah, não, é católico, é evangélico, mas as manifestações religiosas não são apenas essas, a gente tem o quê? Olha, as religiões aí de matrizes africanas, que são diversas também, riquíssimas culturalmente, temos outras e outras e outras, que a própria poderia ficar aqui, ó, né, falando, 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 e, na verdade, não é o exato momento da própria citando aqui tantas religiões, e vamos ter a doutrina espírita, né, e tantos outros. Mas vamos continuar aqui com a nossa aula. A diversidade significa pluralidade. Aí a gente viu lá nas aulas de linguagem que plural é aquilo que é o quê, ó, mais de uma. Então, diversidade, ó, significa o quê? Mais de uma coisa, é o quê? Variedade, diferenciação. Conceito que é considerado o oposto total de homogeneidade, quase não sai. Quando tem lá na receita homogêneo, de forma homogênea, quer dizer que você misturou de uma forma que ficou tudo igual. Diversidade não é igualdade, tá? Diversidade é ser diferente, né? Então, ó, por isso que diversidade significa pluralidade, né? Mais de uma. Ó, a diferença é você ser diferente. E a própria nem sabe o que é isso aí de ser diferente, né? Quando ela chega em um local que as pessoas têm aquele olhar, assim, de estranheza por conta do cabelo dela e por quê a diversidade é ser diferente, né? Vamos seguindo aqui. Bom, atualmente, né, devido ao processo de colonização e miscigenação cultural entre a maioria das nações do planeta, quase todos os países possuem a sua diversidade cultural, ou seja, um pedacinho das tradições e costumes de várias culturas diferentes. Então, é normal, né, essa diversidade aí espalhada, gente, pelo mundo inteiro. E na maioria aí dos planetas, né, possuem pedacinhos aí de costumes de outros, né, de outros povos. Mas, ó, pró, vocês podem me perguntar, pró, por que que isso de fato acontece? Pela facilidade que a gente tem hoje, na verdade, ó, se mudar de um local para outro. Então, se a gente pensar aqui em Feira de Santana, os coreanos que vieram, os venezuelanos que vieram, junto com a vinda deles, também vem quem? A cultura, né? E aí eles trazem essa cultura aqui para o nosso país, para a nossa cidade. E aí, quando eles trazem isso, obviamente, eles também ensinam para a gente, né, sobre a cultura deles, a culinária, a questão das vestimentas, né? O pessoal aqui da América do Sul, né, os venezuelanos que possuem aí trajes típicos. Então, tudo isso aí enriquece e faz essa mistura, né, tão bonita que é de se ver aí no planeta Terra, no mundo inteiro. Bom, o Brasil, por conter um extenso território, a gente já falou aqui sobre isso, apresenta diferenças climáticas, econômicas, sociais e culturais entre as suas regiões. E a Proto, inclusive, falou sobre isso aqui, né, sobre essa diferença aí, essas diferenças do nosso país, exatamente por conta do quê? Né, dessa extensão territorial. O Brasil é enorme e, por ser tão grande, já começa aí o detalhe, a questão do clima. O clima dele é diversificado, ele possui aí, né, essa diversidade do clima. E aí também possui a questão econômica, uma região que consegue se desenvolver mais do que a outra, né, e a questão cultural que eu trouxe aqui para vocês. Lembra quando a gente estava falando sobre as festas tradicionais? Pois é, isso aí, essas festas aí fazem parte o quê? Da cultura. E cada uma dessas regiões vai possuir a sua. Bom, os principais disseminadores da cultura brasileira são os colonizadores europeus, a população indígena, né, que é os povos originários, e os africanos, né, escravizados. Posteriormente, os imigrantes italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes, entre outros, contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. Então, olha só a quantidade de influência. Isso aqui, na verdade, a gente está pensando assim, ó, meio que por cima, porque a gente sabe que existe a influência ainda de outros e outros povos, não é isso? Então, olha só, a gente tem aí europeus, indígenas, africanos, e temos também italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes, e entre outros, que ele acaba não citando aí, mas a gente tem, por exemplo, em feira, coreanos, venezuelanos, e assim vai. Então, olha, fazendo com que o nosso país tenha ainda mais essa diversidade tão aparente, tá? Bom, no finalzinho aqui, só um vídeo rapidinho para vocês. Alô, alô, moçada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre a diversidade de estinês que existe em nosso país, o Brasil. Observem, então, as fotos que eu coloquei aqui para vocês aqui na tela. Reparem, temos diferentes tons de pele, diferentes cores de olhos, diferentes cores e texturas de cabelo. Veja, temos o tom de pele branco, o tom de pele pardo, o tom de pele amarelo, o tom de pele negro, né? Também temos diferentes cores de olhos, então, olhos com cores castanho, olhos com a cor azul, olhos com a cor preta. Também temos cabelos que são loiros, cabelos que são castanhos, cabelos que são pretos, cabelos que são mais lisos, outros que são mais cacheados. Enfim, podemos concluir que nós somos diferentes uns dos outros e isso acontece porque cada um possui uma origem e uma etnia diferente. Mas o que é a etnia? Etnia significa povo. E povo quer dizer um grupo de pessoas que compartilham características em comum. Como, por exemplo, podem compartilhar a cultura, compartilhar semelhanças físicas, o mesmo idioma, a mesma história e valores. Portanto, etnia significa um grupo de pessoas que compartilham determinadas características entre si. E o Brasil é um país muito rico em diversidade de etnias, pois, ao longo da nossa história, diversas pessoas das mais diferentes regiões do mundo vieram morar aqui. Os primeiros que chegaram aqui foram os portugueses, há mais ou menos 500 anos atrás. Porém, é importante lembrar, os índios já viviam aqui no nosso país, certo? E os portugueses chegaram depois. Posteriormente, também vieram morar aqui os holandeses, os africanos, italianos, alemães, japoneses e muitas outras etnias. Essas pessoas acrescentaram ao nosso país novas culturas, línguas, tradições, o que faz com que sejamos, então, muito ricos em diversidade cultural. Portanto, em nosso país, há pessoas que são brancas e que, em sua maioria, vieram principalmente da Europa. Também temos pessoas que são negras e essas pessoas também vieram principalmente do continente africano. Também temos pessoas que são amarelas e vieram do continente asiático. Temos pessoas que são indígenas. E é importante lembrar que os indígenas já moravam aqui, são a população original do Brasil. Estavam aqui antes das outras etnias chegarem aqui. E, por fim, nós temos os pardos. A gente pode ver nessa figura e nessa figura aqui também. Os pardos resultam da mistura de diferentes etnias. Portanto, essa é a cara do nosso Brasil. Uma mistura de etnias muito rica em diversidade de cultura, de língua, de tradições e várias outras coisas que formam a diversidade cultural do nosso país. Por fim, na aula de hoje, nós aprendemos que todos nós somos diferentes. E tudo bem ser diferente. E existem também diferentes etnias no nosso país. E essas diferentes culturas que vieram com essas diferentes etnias devem ser respeitadas. E as etnias enriquecem o nosso país. Bons estudos e até a próxima! Voltando para vocês. Viram só a quantidade de características físicas diferentes aí dessas influências aí que a prof falou durante toda essa aula para vocês? Pois é, vamos seguindo aqui a nossa aula. Bom, infelizmente chegamos aí ao final. A PRO agradece aí a presença de vocês em mais um momento de conhecimento. E espera que tenha ficado tudo muito claro para vocês na questão dessa diversidade cultural aí no nosso país. Um beijo enorme e... Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara e recebam aí, ó, todos os beijinhos da PRO. Estou quase um Street Fighter, só soltando... Não, aí seria... é Dragon Ball, né, gente? É Dragon Ball. Soltando coraçõezinhos aí para vocês, ó. Beijo enorme e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.